Cara, eu só quero um rush A, velho. Então canta comigo, o campeão voltou a pouco. Não, 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 tá no primeiro canal. Nós nem estamos na final ainda, não. Tá, tá, beleza. Um rush armado, um rush. Estoura essa portinha, entra, velho. A gente tem, ó, no caderno de tática do professor, tem que ter um rush A. Tem que ter um rush A, velho. Um rush A. E o pior é que agora os caras já estão armados, né? Já estão melhor do que o round passado. Cada dia os times são mais pressionados, né? A gente só queria que eles ganhassem antes. Agora o jeito de ganhar tu já quer. Tu quer que seja em rush. É brincadeira, meu irmão. É porque, garotinho, tava 15x4, nós foi pedindo rush. O jogo ficou 15x15, eles não rusharam nenhuma, velho. Perdeu o mapa? Perdeu o mapa pra Sharks, garotinho. Eu não tava sabendo disso, não, meu irmão. Meu Deus, garotinho. Meu Deus. Tava meio off ontem, eu fiquei meio off. Na Dust 2, na Dust 2, velho. Eu tava meio off ontem, velho. Ontem rolou muita coisa, os K-offs-assos. Sabe o que me lembrou isso aí? Tá explicado, tá explicado. Sabe o que me lembrou isso aí? É. Jogo do Botafogo, três dias atrás, vou falar rápido. O cara falou atrás de mim, acho que o Tietchê vai entrar. Eu falei, que Tietchê? Do Palmeiras? É ele é, pô. Do Botafogo. Eu falei, contratou? Ele, que torcedor é tu, meu irmão? Tá fazendo o quê aqui? Tá aí. Tá aí. Deu bom, velho. Deu bom. Olha o Tietchê aí, ó. Alguém roubou... Ah, não. Pancada, Sadat. Beleza, Sadat. 3x2. 3x2. 3x1. Meu monitor desligou. O que que tá acontecendo, pô? Meu monitor desligou. O que que tá acontecendo? Pega ele. Cadê meu monitor, pô? Não tô vendo nada. Ganhamos. Ganhamos, pô. Tá lá que saiu correndo no 2x1 pra pegar o cara, mano. Ele é maluco. 2x1, o cara saiu pagando e morrendo. O mexe, ele travou todo aqui, cara. Porra! Não sei o que aconteceu nesse round. Eu só vi o 3x1 e acabou o round. Olha que louco esse cara aqui, mano. Olha o Tietchê aí, eu tô desligou. Será que o Apocão jogou a toalha ali, mas... Já deve estar se preparando pra ir no show dos amigos. Ah, verdade. Já deve estar recebendo os tios, os parentes. Você manja uma música aí do show dos amigos? Pior que eu não sou. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Não é? É, acertou, miserável. Sabe outra? Não. Aí é... Aí é demais. Aí, mais uma já tá bom. 9 e 0. Hoje eu vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar. Quero o amor de verdade, uma cara a metade pra me conquistar. Quero uma paixão no peito, que hoje eu tô do jeito, que a moçada gosta. Quero o beijo da mulata, da morena eu quero essa paixão que mata. Mas se dera eu pujo com a loira nas costas. Eeeeh! Ah, moleque! Tá aí, hein? Tá aí, hein? Valeu, valeu! Aposta, velho! Valeu, valeu! Aposta, velho! Olha, tá aí, velho! Que beleza ele vinha! Ai, mano! Free Malek, né, velho? Free Malek, velho. Free Malek! Cara, coach tem multa? Ah, Galte tem, porque o cara assina ali o contrato, mas... É? Eu acho que é muito mais conversado do que... Cara, eu acho que um juiz daria justa causa pro time, tá ligado, velho? Tipo assim, alguém pode se demitir sem pagar multa por justa causa. Acho que o... O Malek, ele processa e fala assim, olha esse lugar horroroso que eu tenho que trabalhar, tá ligado, velho? E aí ele... Não é? O cara chega no juiz, quais são suas provas? Ele tem lá um clipe do Round 4, um clipe do Primeiro Armado, né? Ele tá aí, velho. Ele fala, eu fui enganado, eu fui enganado, velho. Me chamaram aqui pra treinar campeões mundiais, velho. Treze Imperial, sete, nove zeta, tá lá. Uma conversa que eu vi no primeiro mapa também, cara. Entre a galera, entre o... Era um inteligente e o outro do curral. Eu vi essa conversa, não sei porque Deus às vezes me coloca umas conversas no seu chat, Gal. O cara perguntando. Entrou um cara aí, né? Com certeza, Arras. O cara perguntou. É Rerun? Aí o outro cara respondeu pra ele. Porra, sua mula, tem 93 mil pessoas, tu acha que é Rerun? Aí o cara respondeu de volta. Ué! Só isso. Acabou o diálogo. Foi, tá aí, né? Tá aí, porra. Tá aí. Um diálogo normal, né? Normal, velho. Normal. Imperial 2, nove zeta, zero. Estamos aí. Uma receita pra você fazer em 15 segundos, Liminha. Chá, né? Chá? Só dá pra fazer chá, em 15 segundos dá pra fazer chá. Dá pra sair na dispensa e pegar alguma coisa também, né? Comer uma bolacha. Tá aí. Sua sobremesa favorita, Liminha. A minha sobremesa? É. É bate-bola, é bate-bola. Cor favorita. Azul. Idade. 19. Aonde você nasceu? Curitiba. Time do coração. Santos. E a 9z? E a Imperial? Vai perder. E a Imperial? Imperial é... É. É. Bate-bola, Liminha. Que cor é a geladeira? Branco. O que que a vaca bebe? Água. E o que que a vaca dá? Leite. Aí. 9z, zero. Imperial zero. Bate-bola com Liminha, né? Uma vaca bebe leite também, né? Eu acho que todo mamífero bebe leite, né? Você bebe leite, Liminha? Eu... Na verdade eu acho que me dá um embrulho que eu não tô evitando. Tá evitando, né? Eu não sei porquê, ó. Quando eu bebo leite parece que dá um chance. Chance. Uns channel rounds no estômago, né? Vambora. Cara, que... Que role... Que role, Liminha. Show do amigos. Quer ir? Não. Infelizmente eu vou passar que eu vou tá fazendo live. Tá. Senão eu iria. É, né? O torcedor hoje da Imperial, ele não tá muito pra conteúdo não. 20 grãos. Esse rolê de pelo conteúdo, a rapaziada, né? A rapaziada que é 2-0 seco. Mas não sei se vai ter. MIBR 9, Imperial 7. Terceiro mapa, rapaziada. Tá pelo terceiro mapa? Claro que sim, Gal. E o cara veio a última vez que ficou com esse papo, a gente perde o jogo. Brasil contra Brasil. O time é literalmente chamado Made in Brasil, pô. O cara... O cara escreveu aqui... Conteúdo é minha pomba. Tá aí, velho. Curti o conteúdo, mano. Tá aí. Pomba ele ainda escreveu com arroba, tá ligado, velho? Pra ter certeza que não vai ser pego, né? Tá aí. Tá aí. Quis deixar mensagem. Tá aí o internauta, mano. Deu! 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 Pode confiar. Pode colocar no meu. Vai ser no... H1. H1. Eu confiei, cara. 1x09c. É drama, Aliminha. É drama. Ai, Jacuração. Ai, Jacuração. Coloca na do Gal aí. Nossa, que abalo, velho. Todo mundo coloca na do Gal. Nossa senhora, velho. Mano, eu tinha certeza que ia dar, velho. Aqui acabou. Aqui acabou. Já começa ficando... Nossa, velho. Nossa, você não achou que ia dar também, Apocão? Eu confiei muito em você. Você ainda falou que... Eu tava confiando em mim. Eu confiei em mim também.